E está no ar! Bruno Formiga, meu camarada! Mais um Polêmicas de Sola. Estamos cada vez apelando mais, Bruno Formiga. Fala com ele. É, é isso aí, meu irmão. Vamos chutar o balde aqui. É Team Clickbait, pô. O negócio é o quê? É da audiência, engajamento. E esses dias eu arrumei confusão no Twitter. E aí, não satisfeito, eu dou o print e jogo para o Instagram, né? Porque não adianta fomentar o ódio só em uma rede. Você tem que espalhar a merda. É o caos geral. É, aí eu fui inventar lá de falar que o Ronaldinho na seleção. Aí botei um emoji de um soninho, de um cara pensativo e tal, e o Neymar... E vagabundo das redes sociais pegou, da própria TNT, pegou o teu tweet, colocou ali gigantesco e botou para gerar o comentário. Cara, tinha, sei lá, 11 mil comentários a última vez que eu vi lá, meu irmão. E aí o Ronaldinho era esse soninho, sensativo e tal. Porra, e o Neymar, tiro, porrada, bomba, bola, gol, caralho, grandes atuações. Porque, meu irmão, para mim é isso. Ney, primeiro, quer dizer, eu vou nem estar nessa seara que eu acho o Neymar um jogador melhor que o Ronaldinho Gaúcho num geral. Eu estou contigo, estou contigo. Vamos pegar só a seleção, porque eu acho que na seleção também. Mas, aí faça o advogado do diabo. Então, para o pessoal entender, nesse programa aqui tem que ter sempre um contraponto. E muitas vezes, eu sou o otário que mete a minha cara e fico xingando o jogador do Lille. E vagabundo, aí com esse rapaz que mete o gol, o pessoal vem no meu direct. Ah, mas você não falou que eu não vou... Ah, desgraçado! A tua sorte é que a Turquia está a merda na Euro. Eu sou o operário do entretenimento, Bruno Formiga. Por que eu não faço para as pessoas se divertirem, Bruno Formiga? Eu me rebaixo, fico na merda, tudo pelo bem do entretenimento e vamos lá. Ronaldinho Neymar, quem foi melhor na seleção? Cara, olha só. Cara, é foda, porque fazer o contraponto aqui é muito difícil, cara. Porque o Neymar sobra, pô. Entendeu com a parada? Cara, e sabe o que é legal a gente chegar nesse conceito? A gente não precisa discordar, não. Sabe por quê? Não, vamos lá. Vai ter gente aqui nos comentários, já tem gente nesse momento vendo que é o contraponto, xingando o filho da puta, como é que vocês estão falando isso? Eu vou simular, eu vou simular. O cara está vendo aqui, mas... É porra porra dessa, gente. Mas esses caras não sabem porra nenhuma de futebol, Nutelas, não viveram o que eu vivi. É isso que a gente está fazendo agora. É isso, isso. Aí tem um outro que está falando assim, os caras são pagos para falar isso. Eu poderia concordar com você, mas seriam dois falando merda. É tipo isso, entendeu? Porra, essa eu não aguento. Os caras não são nem criativos para xingar. Meu amigo, você está nervoso. Vai piorar. Porque a gente vai te dar números, dados, percepção de arquibancada, como a gente te cria de engenho de dentro. Onde esses dias, nosso glorioso Messi esteve, né? Qual é a próxima vez? Mariana Fontes, que trabalhou com a gente, fez uma entrevista com o Messi em engenho de dentro. Qual é a chance de se repetir na história da humanidade, assim? E logo três dias depois, Neymar também está lá. Então, assim, é uma concentração de craque por metro quadrado muito difícil de acontecer de novo ali no dia de dentro. Deixa eu passar números para você. Números, números. É porque qual é a parada? É, o formiga não tem jeito. O cara, quando discute, o maluco tem dados e dados, aí fica difícil para bater de frente. É, mas nesse momento já tem um doido aí falando, e a Copa? E a Copa? Quem tem Copa? E a bola de ouro, hein? E a bola de ouro? Isso, aí vamos lá. Só para o contraponto, é o Modric tem bola de ouro. Bom ponto. O Vampeta tem Copa. Bom ponto. O Anderson Polka tem Copa. Isso. Logo, o Edilson, o Capetinho tem Copa. Eu entendo que aí eu estou sendo sujo também no argumento a nós, né? Sim, mas aí também eu fico comigo, está no lugar para ser sujo no argumento, é aqui. É isso, porque a galera é suja com a gente. Existe um Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, vou indicar aqui, chama-se Comunicação Muito Violenta. É a única forma de, às vezes, conseguir conectar com o cara. O cara vem falar com você, não, porque não sei o quê, não sei o quê, e o caralho e tal, a única resposta que você tem para falar é teu cu. É isso. É falar, ah, meu irmão, não sei o quê. É igual o nazista de Caruaru, não tem comunicação com o cara que vai com a sua asca para o shopping center, pô. Tu vai falar o quê com esse cara? É, por gentileza, você retira aqui, você recebe o artigo tal da Constituição, não pode. Não é, porra, é porrada nele. Não tem o que fazer. É, de fato, vai bater de frente com o número, vai ficar embaçado para o Ronaldinho. Assim, o Ronaldinho, olha só, antes que você... Mas quer que eu passe? Está xingando a gente. Não, vai, vai, não, só o pré-pessoal não ficar com tanta raiva. Cara, o Ronaldinho, como o célebre Bruno Formiga já falou no Polêmicas Vazias, ele ocupa um espaço no nosso imaginário que não tem como, irmão. É difícil de pegar, ninguém vai tirar isso dele. O cara era o cara da Nike, era o cara do Joga Bonita, era o cara do Dananã, é o cara do primeiro vídeo de um milhão no YouTube, sabe? Ele está ali, ele é um imaginário do brasileiro, no futebol, o futebol arte passa muito pelo Rolando de Gaúcho, não tem como, é difícil tirar isso dele, não vai ter igual, eu acho. E foi o início ali da internet, começou a explodir, ele estava lá sempre. Então, assim, a gente tem essa impressão de que ele foi absurdo na seleção, não sei o que lá, mas ele é tudo comercial da Nike, rapaziada, assim, desculpa, não tem como, assim, não tem o que fazer, perdão, é foda, mas continua comigo, vai lá, dá seus dados aí. O Neymar na seleção é igual o foco da câmera do Certeza, ele é o que? Embaçado, né? O Ronaldinho não é, olha lá, o Ronaldinho tem 92 jogos com a camisa da seleção, 31 gols e 20 assistências, uma Copa do Mundo, Copa das Confederações, e a gente vai relembrar algumas paradas, marca esses números, 92 jogos, 31 gols e 20 assistências, aí quando você acha que ele é o mago das achadas, ele tem 20 assistências, jogando com o Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno, Adriano, com esses caras, são 20 assistências, 31 gols, certo? E lembrando que o Ronaldinho jogava na seleção numa posição diferente da que ele jogava no Barcelona, o que pode explicar o rendimento abaixo do esperado. Menino Ney, 107 jogos, já tem mais jogos que o nosso amigo Ronaldinho Gaúcho, 68 gols, ou seja, mais que o dobro do Ronaldinho Gaúcho, e 46 assistências, mais que o dobro do Ronaldinho Gaúcho. Aí você, velho mansebo, vai falar, ah, mas ele não tem Copa, ah, mas ele... Fica muito embaçado, mano, fica muito embaçado pro Ronaldinho, não tem Copa. Gente, vamos lembrar aqui, eu já fiz esse desafio, se você elencar aí 10 jogos do Neymar ruim, é muito, mas do Ronaldinho Gaúcho só tem dois bons com a camisa da seleção, dois jogos, pica dele, um ele é expulso, Inglaterra, contra a Inglaterra, e o outro é contra a Argentina na final da Copa das Confederações em 2005, que ele não é nem eleito o melhor jogador, porque é o Adriano, então tipo assim, a gente cria, e aquele time da Copa das Confederações... E não é que o Ronaldinho, e não é que o Ronaldinho não jogou nada pela seleção não, mas porra gente, aquele que ele botou no bolso e falou, cara, esse jogo foi o jogo do Ronaldinho, de fato, só tem esses dois. Tu sabe quem é que jogou mais na seleção com o Ronaldinho Gaúcho? O Robinho. Sim. O Robinho jogou mais na seleção, porque assim, o Ronald... Tava mais a resposta, não tem jeito. Total, e assim, teve jogos de protagonismo, cara, eu tenho, às vezes eu tenho uma certa mágoa com o Ronaldinho Gaúcho, porque o que acontece, o cara é campeão da Champions ali em maio, junho 2006, né? Cara, um mês depois, ele tava na Copa do Mundo, ele desembarca na Alemanha como o melhor do mundo, o Pelé, a porra toda, assim, a época... Pelo que ele vinha de duas bolas de ouro, 2004 e 2005. Isso. Aí, porra, ele fez a pior Copa que eu já vi do melhor do mundo. Mas assim, num nível, se tu pegar os melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho na Copa, é um negócio pavoroso. E em Copa, por mais que ele tenha a Copa, eu vou polemizar mais já já, mas aí, porra, ele tem 10 jogos em Copa, é a mesma quantidade do Neymar, o Neymar também tem 10 jogos em Copa. Aí, o Neymar tem 6 gols e 3 assistências em Copa. O Ronaldinho tem 2 gols e 4 assistências. Ou seja, o Neymar, nos mesmos 10 jogos, fez mais que o cara. Mas aí, bicho, você vai ficar nessa, porque foi campeão, foi não sei o quê. A Copa de 2014 do Neymar, individualmente, foi melhor que a do Ronaldinho em 2002. É isso. Mas sabe uma parada, que eu acho que, querendo ou não, fica a favor do Neymar, agora tentando dar pro lado do Ronaldinho Gaúcho. Tipo assim. Ele tá sozinho, né? O Neymar é só ele, cara. O Neymar é ele, desde que ele começou na seleção, assim, de fato, quando ele virou um jogador profissional, lá, minimamente, 20 anos, eu botei 20 anos. E aí, é só ele, cara. O único diferente ali é o Neymar. Então, óbvio que ele vai ser, pô, vai jogar muito mais pela seleção, vai ser o cara que... Mas a parada é, ele consegue fazer isso tudo também na seleção, né? Será que se fosse o Ronaldinho sozinho, ele conseguiria fazer também o que o Neymar faz? É difícil. É difícil. Porque o Neymar, pra mim, é mais jogador que ele, cara. Eu também acho, ele é foda, mano. Ele carimba a bola toda hora, um contra um dele, é tão bom quanto, só que ele finaliza mais, ele acha mais, ele faz tudo mais, entendeu? Pra mim, por mais que você fale que, ah, o cara é, porra, é do elástico, é não sei o que, e cara, isso eu acho encantador, acho absurdo, acho bizarro. Mas não tem como, cara, não tem como, assim, não tem como. O Ronaldinho, ele é o garrincha da nossa época, entendeu? Pica, mas que, porra, a coisa lúdica tomou conta de um jeito que não permite ninguém raciocinar, porra. Sim, é tipo assim, é, e qual é a parada? Eu acho que o único argumento aqui, plausível, plausível e também assim, nem dá pra tão levar em conta, é, pô, a mágica do Ronaldinho, porque aí é pessoal. Aí eu entendo você, irmão, que você que deve ter, pô, a minha idade, por exemplo, 27 anos, todo mundo começou a ver futebol, o cara bizarro ali, que você ficava, que é isso, irmão? Os primeiros clipes de melhores momentos do jogador no YouTube, o Ronaldinho, pô, não tem como, aí ele ocupa um lugar que você fala assim, cara, o cara que me fez apaixonar por futebol é o Ronaldinho Gaúcho, beleza, só que daqui a 40 anos, daqui a 40 anos, esse cara vai ser o Neymar para a rapaziada mais nova de hoje, entendeu? E aí o Ronaldinho Gaúcho não vai ser esse cara que a gente tem na nossa cabeça, vai ser, a gente vai virar o pessoal que o Fluminense não toma, que é um saudosista, que se recusa a aceitar a realidade, tá ligado? Não tem jeito. É, eu tenho muito cuidado disso aí, cara, eu me faço todo dia esse exercício, porque é perigoso, cara, é difícil, e isso não é desmerecer não, meu irmão, assim, é porque são dois caras enormes, mas na seleção... Dito isso, craque, tamo junto, o Ronaldinho... Mas dos pica, dos pica, o Ronaldinho, ele, pra mim, foi o que mais decepcionou com camisa de seleção, os pica desse nível, porque assim, alguém tem dúvidas de que o Ronaldinho Gaúcho é mais jogador que o Rivaldo? Ninguém tem, né? Ninguém tem. Mas com a camisa da seleção não tem comparação. Não tem como, não tem como, não tem como. É aí que eu quero chegar. Alguém vai dizer que o Ronaldinho Gaúcho jogou mais que o Rivaldo pela seleção? Só um doido, pô. Só um doido. Ele falou assim, ele é o nosso Garrincha e tal, mas é porque na época do Garrincha, imagina assim, um moleque lá que tem o Garrincha, tipo, a gente tem ali o Ronaldinho, né? Mas o Garrincha, querendo ou não, foi o protagonista de uma Copa, ganhou quase sozinho os 62, foi campeão também em 50 anos. Então, assim, tem a parte efetiva. O Ronaldinho tá muito mais pela arte, pela genialidade, pelo ring-luz. E no, de fato, ali, bola, o Rivaldo, por exemplo, não tem como bater de frente, gente. Não tem, cara, não tem. Não tem como ir essa parada aí, esse negócio de dizer, ah, porque não tem Copa, não sei o quê. Assim, o argumento, eu acho que é tão bala de prata, que é o que a galera fez com o Zico a vida inteira, cara. Assim, ah, porque não ganhou a Copa. E provavelmente vão fazer com o Messi também. Mas isso aqui é tosco, cara, assim, a comparação é tosco. Tu acha que tem algum argentino que acha, beleza, que não são jogadores da mesma prateleira? Mas nenhum argentino acha que o Mário Kempis jogou mais do que o Messi, pô. Exatamente. Entendeu? E olha que o cara, pô, levou nas costas na seleção em 78 e tal. Mas, bicho, não tem como. Se o Neymar ganhar a Copa, acaba com essa palhaçada dessa dúvida que se tem em cima do cara. É porque eu acho que já não é nem mais dúvida, cara. Assim, nessa discussão exata que a gente tá aqui, o Ronaldinho e o Neymar, eu acho que não tem uma dúvida. Tem, tipo assim, a pessoa que não quer aceitar um bagulho. Eu acho que já tá nesse nível, assim, de cara, não tem como, cara. E vai piorar, viu? Porque ele vai se tornar, assim, a maioria das seleções tá tendo agora o seu maior artilheiro da história. E as seleções jogam mais, né? Os caras também nunca se fez tanto gol na vida. Você tem aí, porra, a Argentina, Uruguai, porra, tudo todo. Você vai pensar todas as seleções. A maioria é de agora aí. E o Brasil vai ter, assim, não adianta espernear. E vai ter, assim, de longe. De longe. De longe. O Neymar, se bobear, vai bater, sei lá, uns 80, 90 gols aí com a camisa na seleção. Acho que ele não vai bater os 100 lá, que o Cristiano... Eu acho que não. É difícil. É, eu acho difícil, cara. Daqui a 7, estamos gravando esse dia 18 de junho. Daqui a 7, ele passa o Pelé, se não me engano. É, acho que tá lá. Então, assim, aí vão dizer, mas, cara, é só um número objetivo. Isso é história. Na história da seleção, o cara vai ser o maior artilheiro. Aí isso quer dizer que ele é o melhor? Não. Até um dia desse, o maior artilheiro da história do PSG era o Pauleta, porra. Alguém acha que o Pauleta é o melhor jogador da história do PSG? Não, mas o número era dele. Aí o Ibra foi lá, passou. Depois o Cavani foi lá, passou. É porque não é só o número de gols que o Neymar é bizarro, né? O número de assistência é bizarro. O número de jogos que ele foi titular também é bizarro. Sabe, é tudo muito bizarro. Comparado ao Ronaldinho, então esquece, pô. É complicado demais, cara. É que, cara, assim, um cara desse, quando a gente trata o Ronaldinho nesse nível que a gente tá colocando, e ele tem esse nível, a cobrança tem que ser nesse nível. Esse cara era pra fazer o cara girar a seleção em torno dele. Só que, assim, ou ele não... Aí sempre vai vir a desculpa do... Mas ele não quis. Mas ele não sei o quê. Foda-se, porra. Ele não quis. Eu não sei o motivo. É isso. Mas a história vai cobrar um preço, assim. O Romário resolveu voltar pro Rio de Janeiro pra jogar futebol e ir pro baile e largou o ápice do futebol europeu. Isso tem um preço, porra. É, porra. Tá tudo bem, né? Eu tô feliz pra caralho e é sobre isso. E tá tudo bem. Curtiu pra caralho, eu confio o vôlei, mas assim, assim... Mas a história cobra, não tem problema. Não tem o que fazer. A história cobra. É. Eu não sei, irmão. A gente ia sair e não tinha como discordar, certeza. Deixa quem tá vendo. É espernear. Não tem como. Não tem como. E eu, sim, eu vou além. As pessoas que vão discordar não são adolescentes de 14 anos. Eu acho que o adolescente de 14 anos que cresceu vendo o Neymar já acha isso uma verdade absoluta, entendeu? Eu acho que ele já tem essa noção de... Pô, gente. O que o Neymar faz não é de maluco. Então eu acho que não tem muito como discordar disso, cara. Não tem. E outra coisa. Eu vou lançar um desafio. Eu lanço um desafio. Porque, assim, você pode ir na memória afetiva, no que você quer, pode ficar puto. Mas racionalmente falando, não tem como defender. Você vai, em nenhum parâmetro, o Ronaldinho vai ganhar. Escolha aí os cinco melhores jogos do Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção. Você só vai conseguir dois. Três no máximo. Uns quatro, assim, com boa vontade. E, assim, o que a gente tá falando aqui é que se o Neymar se aposenta hoje, dia 18 de junho de 2021, ele já é, entendeu? Hoje. Ele ainda tem anos pela frente com a seleção brasileira. Isso que é surreal. E aí eu sei que causa uma estranheza a gente falar sobre o Ronaldinho Gaúcho e colocar ele absolutamente inferior a qualquer coisa. Causa uma estranheza. Porque qualquer coisa que a gente fala sobre o Ronaldinho Gaúcho, nossa, ele como ele era gênio. Beleza. Causa uma estranheza. Mas, irmão, não tem como, não tem jeito. Vamos agora pra polêmica aleatória, Bruno Fluminense. Depois de ser absoluto, acho que a gente vai ter uma discordância aqui. Polêmica aleatória. Papel higiênico ou ducha? Ducha, barra chuveirinho, barra água. E aí, meu chapa? Eu sou time ducha, muita coisa, cara. O contato... E aí você precisa de um papel que seja razoável, né? Pra não machucar e tal. O contato com a merda que às vezes pega na unha, baixa no dedo. É, não tem como, cara. E assim, são... Aí você tem que... É escroto. Aí você tem que botar no... Empurrar o papel higiênico. Porque tem um bolão, mas tem outros porcos na casa que deixam o bolo de papel e você tem que achatar todos os papéis de merda ali. É um momento que você tá totalmente entregue à nojeira absoluta. É, e logo assim... Não, eu compartilho a sua opinião. Mas, qual é a parada? Tem amigos meus que falam que sempre que eles cagam a gente tem que tomar banho porque é inadmissível. Assim, ducha, tamo junto, chuveirinho. Mas, pô, você tá na rua. Entendeu? Pô, não tô no trabalho. Tem que dar uma cagada. Não tem jeito. Não chapa. Assim, vai ser o papel e segue a vida. Pra mim, eu fico tranquilo quanto a isso. É que o papel nunca tem 100%. Assim, vai ficar sempre alguma coisa ali. Ainda mais a gente que tem cabelo lá no... Não tem como. Vai sobrar sempre. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, que pra mim acaba essa discussão. Se você tá andando, né? E aí, sei lá, encosta uma merda em você. Encosta um cocô em você. Você não vai limpar com papel. Você vai ter que passar água com sabonete. Por que que o seu corpo é diferente? Não, não. Você foi... Eu só queria contar uma história antes disso. A gente podia ter parado no auge. Por isso que eu tinha que ter contado a história antes. Que isso era parar no auge. É o lacrar, né? Você solta e sai, né? Porque quando eu mudei pro Rio, cara... Eu fiquei um tempo antes de estar na minha própria casa. Na casa do meu tio. E aí, lá, tem aqueles bidês. Aquela parada... Meu monarca, né? E não tinha chuveirinha. Era bidê. Que eu acho escroto. Bidê, quem não sabe, é tipo uma privada. Só que com um negócio que... É uma pia que você bota o rabo. Só que é uma pia baixa. Exato. Aí, beleza. E eu, porra, em Fortaleza não tinha essa parada de água quente, água fria e tal. Então, sentei no bidê e, puf, abri a parada. Meu irmão, veio um jato. É um Geisel. É um Geisel, um Geisel. Não, veio aqui... Veio esquentando tudo aqui, até por aqui, ó. Até aqui. Todo esse corredor norte-sul, ele ficou absolutamente queimado. Foi bizarro, cara. Foi uma dor, assim. Inacreditável, cara. É sério. E minha carreira, nesse momento, acabou, né? Descendo aqui. Não, agora, ainda bem que eu tenho um contrato um tempo aí que me protege. Eu não vou agora. E tem pelo menos dois anos ainda pra garantir. Rapaziada, obrigado. Deixa o like. Você vai xingar. Sei que você vai xingar. Vai, foda-se. Vai xingar. É bom que gera engajamento. Sabe o que é melhor? É. Sabe o que é o melhor desse teu xingamento? É que não vamos ver. E você vai falar pra ninguém. Porque eu não vou nem responder, nem os certezas. Tipo assim, você vai enlouquecer tacando a cabeça na parede com raiva, defendendo o Ronaldinho Gaúcho. E sabe o que é que a gente vai estar? Cagando. E depois limpando com ducha. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aí. E é nóis. Valeu. Valeu.